Tem um post Hello, hello, hello Ready for another? Ready for another? Vou ver da loja A daqui o Redis O que eu acho que você ouviu lá? Temos aqui Big Bo A loja que está lá, é o Prima A outra shouted A gente vai poder fazer um jogo A gente vai fazer um jogo Mas vai ter um jogo E eu vou poder fazer um jogo Quando a gente vai fazer um jogo Já se vai perder Quando a gente vai errar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mais nada, mas isso e aí. O que ele tem que baixo dentro da a terra? O que o que ele está com? Seja triste, bairra. O que você está fazendo? É algo que ele estáète. Sim, eu vou te dar um lugar na terra. A chérie que ele tá um mal noitado. eu vou parar eu quero só em para ele dar a todos no, é rápido é o rápido é o rão é o trabalho que ele vai ver Eu espero que você goste de vermelhas! 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 Eu espero que você goste de vermelhas!